Oi, pessoal! Eu sou Bruna Spijak, professora e designer de crochê. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui no canal Aprendiz de Crocheteiras. E na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer aquele tapete super fácil, super básico e super resistente pra você utilizar dentro de casa ou, de repente, na porta da sua casa, enfim, pode até me dar de presente. Eu estou utilizando sobrinhas de fios e estou utilizando fio náutico também, mas você aí pode adaptar a qualquer fio que você tem em casa, inclusive as sobrinhas. Então, prepara a linha e agulha e vamos conferir a lista de materiais. Para fazer o tapete, eu utilizei sobrinhas do fio náutico nas cores 8001, 7625, 7404, ou você pode utilizar apenas dois novelos do fio náutico, agulha para crochê número 6, fita métrica, tesoura, isqueiro. Você pode usar outros fios para tecer o tapete. Siga as instruções da videoaula. Antes de você dar início ao tapete, eu vou ensinar aqui um esquema de medidas bem bacana pra você ter a certeza do comprimento desejado, tá? Então, vamos supor que eu teça as correntinhas de início medindo, vou dar um exemplo aqui, cerca de 50 cm. Então, o início, eu teci o total de 50 cm. Lembrando que o número de correntes tampouco importa neste momento, tá? Bom, se cada carreira mede 1 cm, também aqui depende muito do seu ponto e do fio que você vai utilizar. Então, a cada carreira você vai ter um acréscimo de 1 cm para cada lado. Então, vejam só, como nós vamos tecer de maneira circular, a professora, mas é um retângulo, mas nós vamos trabalhar dessa forma. Então, aqui nós vamos ter 1 cm para um lado, 1 cm para outro, 1 cm para cima e 1 cm para baixo. Então, se antes eu tinha uma correntinha medindo 50 cm, agora, com a primeira carreira, eu vou ter o total de 52 cm, porque eu tenho 1 e 1. Bom, se eu for tecer a segunda carreira, vejam só o que vai acontecer. A segunda carreira também vai ter mais 1 cm no início, 1 no final. Então, ao invés de eu ter 52 cm de comprimento, eu vou ter o total de 54 cm. Neste primeiro momento, talvez você esteja se perguntando por que eu dar conta. Bom, eu vou tecer correntinhas medindo cerca de 30 cm, porque eu não quero um tapete muito comprido. Mas, caso você queira um tapete para colocar na beira da pia ou uma passadeira para o corredor, você provavelmente vai ter que usar esse cálculo para você ter uma base do comprimento desejado. Lembrando, pessoal, que o crochê, ele tende a acelerar um pouquinho. Então, a gente vai ter aqui medidas aproximadas e não exatas, tá? Antes de dar início ao trabalho, é preciso queimar a pontinha do fio náutico, para que ela não desfie. Feito isso, venho com a agulha número 6, faço o nozinho inicial do crochê, e este nozinho não conta como ponto. A partir dele, eu vou tecer as correntinhas, e tampouco importa a quantidade de correntes. O importante, neste momento, é a medida desejada. Fiz aqui as correntinhas, total 27 correntes, para que vocês tenham noção, e ela mede cerca de 30 cm. Agora, nós vamos fazer a primeira lateral do retângulo. Então, vejam só, aqui eu tenho a correntinha número 27, ok? Eu vou subir três correntinhas a partir dela, vou dar a laçada, e dentro desse pontinho, vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui nós temos dois pontos altos. Faço três correntinhas de separação, dou a laçada e volto para o mesmo ponto, e faço mais dois pontos altos. Um, e dois. Faço três correntinhas de separação, e mais dois pontos altos dentro da última correntinha que eu teci. Ou seja, da corrente número 27. Então, vejam que aqui nós temos a primeira lateral do retângulo. Agora, eu vou tecer um ponto alto para cada corrente de base. Então, aqui eu teci um ponto alto para cada ponto de base, insiro a agulha, e aqui no último pontinho, ou seja, na última correntinha, aonde eu fiz o ponto alto, eu insiro e faço mais um ponto alto. Então, nós vamos ter dois pontos altos dentro dessa última correntinha. Faço três correntes de separação, dou a laçada, e dentro da mesma corrente de base, faço mais dois pontos altos. Um, e dois. Faço três correntes de separação, dou a laçada, volto para o mesmo pontinho de base, e faço mais dois pontos altos. Um, e dois. Então, vejam que aqui nós temos a outra lateral do retângulo. Nós tecemos a lateral deste lado, fazendo dois pontos altos, três correntes, dois altos, três correntes. Tecemos um pontinho alto para cada ponto de base, e ao chegar aqui na outra lateral do retângulo, nós temos dois pontos altos, três correntes, dois pontos altos, três correntes, e dois altos. Agora, nós vamos tecer um ponto alto para cada ponto de base. E neste momento, eu posso aproveitar para esconder o fiozinho, esse fiozinho aqui por entre os pontos, e aqui vai uma dica bem importante. Nada de pegar por entre os pontos, vamos pegar sempre na correntinha. Se você pegar por entre os pontos, o seu crochê vai abrir e não vai ficar bacana. Então, nós vamos trabalhar um ponto alto para cada corrente de base, até completar a carreira. Finalizada a carreira de ponto alto, nós vamos ter esse resultado. Caso você não queira fazer a troca de cor, não há necessidade de cortar e arrematar. Eu vou fazer a troca de cor, porque estou trabalhando com sobras do fio náutico. Então, eu insiro na terceira corrente, uma, duas, três, puxo e puxo, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto um fiozinho e arremato. Feito isso, não podemos esquecer, então, de queimar a pontinha que está presa ao trabalho e a pontinha que está presa ao novelo. Agora, vamos para a segunda carreira, vou trocar de cor. Então, eu queimo a pontinha do fio que eu vou utilizar e nós vamos trabalhar da seguinte forma. Vejam que aqui eu tenho um nozinho, eu não vou fazer um nozinho próximo a ele, porque senão vai ficar com muito nó em um lado só. Então, eu vou pro outro lado, insiro a agulha dentro desse espaço, não precisa ser na corrente. E aqui dentro eu vou fazer dois nozinhos, um e dois. Feito os dois nozinhos, eu insiro a agulha, puxo e aqui eu vou fazer três correntes pra iniciar o primeiro ponto alto. Dou a laçada, insiro dentro desse mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Faço três correntinhas, dou a laçada, insiro dentro desse mesmo espaço e faço mais dois pontos altos. Um e dois. Dou a laçada, faço um ponto alto para cada ponto de base. Um, e no próximo eu faço um. Agora, vamos para o outro lado. Dou a laçada, insiro pegando dentro desse espaço e faço dois pontos altos. Um e dois. Faço três correntinhas e faço mais dois pontos altos dentro desse mesmo espaço. Um e dois. Pronto. Então, aqui nós temos a lateral da segunda carreira e observem o seguinte. Para cada cantinho do retângulo, eu vou fazer dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. Agora, eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base, até chegar na outra lateral do retângulo. Vejam que aqui eu fiz uma das laterais do retângulo, fiz um ponto alto para cada ponto de base. E agora, vamos para a outra lateral do retângulo, que é a mesma coisa. Então, eu insiro dentro desse espaço, faço dois pontos altos. Um e dois. Faço três correntes e faço mais dois pontos altos dentro desse mesmo espaço. Um e dois. Agora, eu tenho dois pontinhos de base, eu vou fazer um pontinho alto para cada ponto de base. Aproveito para esconder o fiozinho por entre os pontos, venho e faço a mesma quantidade de pontos que eu fiz anteriormente. Então, dois pontos altos. Três correntinhas. E mais dois pontos altos dentro desse mesmo espaço. Pronto. E aqui nós temos a lateral pronta do retângulo. Agora, nós vamos tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Finalizada as laterais, trabalhei um pontinho alto para cada ponto. E agora, nós vamos para a terceira carreira. Então, eu vou inserir na terceira correntinha, puxar e puxar. Venho com a tesoura, corto o fiozinho, arremato, venho com o isqueiro, queimo a pontinha que está presa ao novelo para evitar que desfie. Bom, pessoal, como eu estou trabalhando com sobras do fio náutico, eu tenho aqui a cor branca. Então, vou trabalhar da mesma forma. Eu amarro o fiozinho branco, inserindo a agulha dentro desse espaço, puxo ele. Aqui, eu já queimei a pontinha, faço dois nozinhos bem firmes, subo três correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto. Um, dois e três. Dou a laçada, insiro e faço mais um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar da mesma forma. São só repetições e vocês vão perceber que o aumento do retângulo acontece nos pontos de cada lateral. Vejam que aqui eu tenho dois pontinhos altos. Aqui, eu já vou ter seis pontinhos altos. E na próxima carreira, eu vou ter dez pontinhos altos. Então, aqui eu fiz dois pontos altos, três correntinhas, dou a laçada, insiro dentro do mesmo espaço e faço mais dois pontos altos. Um e dois. Agora, eu teço um pontinho alto para cada ponto de base. Vejam que aqui eu faço apenas um ponto para cada ponto de base e o ponto leque, que é esse pontinho aqui, nós vamos fazer nessa próxima lateral. Então, vejam que aqui eu trabalhei um ponto alto para cada ponto de base e agora eu vou fazer o ponto leque. Que são dois pontos altos, três correntes e dois pontos altos. Dou a laçada, faço dois pontos altos. Faço três correntinhas de separação e volto tecendo mais dois pontos altos. Um e dois. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto. Ao chegar aqui, aonde nós temos essa parte das correntinhas, eu vou tecer dois pontos altos, três correntes, dois pontos altos. Faço um pontinho alto para cada ponto de base, repito tecendo dois pontinhos altos, três correntes, dois pontinhos altos e volto fazendo um pontinho alto para cada ponto de base. Bom, o número de carreiras vai depender da sua escolha. Eu vou tecer carreiras até achar que a largura e o comprimento do meu tapete está ideal. Bom, pessoal, aqui eu já teci uma boa parte do tapete, para que vocês tenham ideia, eu fiz o total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez carreiras. Sempre alternando as cores, mas lembrando que você não precisa alternar as cores, caso você queira fazer de uma cor só. Como forma de acabamento, eu optei por fazer o ponto baixo. Então, eu venho aqui, aonde nós temos as correntinhas nas laterais, insiro o fio, faço aqui dois nozinhos para firmar bem o fio. Feito isso, insiro a agulha, puxo, e aqui eu vou fazer duas correntinhas para iniciar o primeiro ponto baixo. Agora, eu vou tecer mais dois pontinhos baixos dentro dessa alcinha aqui, ou seja, das três correntes de separação. Feito isso, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, sempre escondendo o fiozinho que eu amarrei. Bom, aqui eu teci, então, um ponto baixo para cada ponto alto de base, e ao chegar aqui nessas três correntinhas de separação, eu faço apenas três pontinhos baixos. Um, dois e três. Ou seja, um pontinho baixo para cada correntinha, e agora, eu volto tecendo um pontinho baixo para cada ponto. Nós vamos trabalhar dessa forma, contornando todo o tapete. Lembrando que você também pode fazer o acabamento com ponto baixíssimo, ponto caranguejo, ou até o ponto rendinha. Eu vou disponibilizar aqui no card um vídeo em que eu ensino a fazer esses três pontos para o acabamento do tapete. Para finalizar a carreira de ponto baixo, eu insiro pegando na segunda correntinha, puxo e puxo. Bom, pessoal, sobrou um pouquinho mais de fio, e para conter os pontos, eu optei por trabalhar uma carreira de ponto baixíssimo em cima da carreira de ponto baixo, tá? Mas isso fica a critério seu. Então, para aproveitar a linha, eu vou fazer isso. E além disso, que o ponto baixo, ele tende a segurar um pouco a elasticidade da peça. Porque conforme eu uso, você vai perceber que é natural que os pontos cedam um pouquinho. Então, para dar início à carreira de ponto baixíssimo, eu faço uma correntinha. Insiro no ponto seguinte, puxo e puxo. Insiro no ponto seguinte, puxo e puxo. Então, vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto de base da carreira de ponto baixo que eu teci anteriormente. E vejam só como fica o efeito do ponto baixíssimo na carreira de ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar um ponto baixíssimo para cada ponto de base, incluindo aqui na voltinha, ou seja, na lateral do retângulo. Finalizei todo o contorno do tapete, agora eu insiro pegando na primeira correntinha, puxo e puxo. Faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e não posso esquecer de queimar a pontinha. Pronto. Feito isso, espero secar um pouquinho. E puxo. E puxo. Bom, pessoal, aqui vai uma sugestão bem bacana para você finalizar e para o fiozinho não ficar escapando. Virei a peça do lado avesso e aqui vejam que eu tenho um fiozinho que eu escondi por entre os pontos. Então, eu corto o excesso, vejam que fica ainda a pontinha do fio aqui. E eu venho com o isqueiro até ele encostar nos fios ao lado. Pronto. Aguardo secar um instantinho e agora não tem problema dele soltar. Você só tem que tomar cuidado para não derreter os pontinhos já feitos. Espero que você tenha gostado da videoaula. Faça seu tapete, publique em suas redes sociais e marque hashtag aprendizdecrocheteiras. Um beijo e até a próxima!